Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Tudo jóia, né? Um abraço a todos os inscritos aí. Tá começando mais um Super Ação com Jonathan Gonçalves, beleza? Pra você que tá chegando agora aí no canal, já corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações e explode o botão do jóia, beleza? Não deixa pra fazer isso aí no final do vídeo não. Então, corre lá e faz agora, beleza? O vídeo de hoje, gente, tá muito bom. Mais um vídeo aí de entrega de cesta básica. Vou tá contando pra vocês aí como foi que eu conheci esse rapaz. Um guerreiro que ele superou um acidente de caminhão aí incrível, gente. O nome dele é Domingos, mais conhecido como Mingos, da cidade de Umbaúba. Eu estive trabalhando lá na cidade, né? E aí eu bati na casa dele pra fazer a venda do saquinho de lixo, né? Aí ele me atendeu todo educadamente, né? E a gente começamos a conversar. Porém, ao longo da conversa, ele foi contando a história dele, né? Tudo. Que ele sofreu um acidente muito grave de caminhão, que ele era caminhoneiro, né? E infelizmente, ele ficou paraplédico, né? Ele está na situação de cadeirante, ele usa uma cadeira de roda. Mas nem por isso ele parou de lutar e sim, ele superou esse obstáculo da vida dele. Antes de vocês conhecerem ele aí, vejam esse vídeo aí que tá bem incrível, gente. Conheça aí a história de Domingos, o Mingos, lá de Umbaúba. Veja o vídeo aí, que o vídeo é bem forte, gente. Assiste aí. Superação é ultrapassar os seus próprios limites. Você já ultrapassou os seus limites? Superar é acreditar no seu querer e no seu poder. Não fique focado em suas fraquezas ou defeitos. Pense nas forças e oportunidades que tem e saiba usá-las da melhor maneira possível. O seu pior adversário é você mesmo. Pois se se deixar abater por pensamentos negativos, nunca será capaz de atrair coisas positivas para a sua vida. A superação exige paciência, resistência, força de espírito e persistência. Não se deixa abater por pequenos insucessos e frustrações. O bom da vida é que quando menos se espera, nós nos superamos. Basta não parar de tentar. Encare as suas limitações como obstáculos a serem ultrapassados e não como barreiras que forçam você a parar. Só quem já passou por tempestades é que precisa aprender a superar. Mas quem passa por provações na vida não deve pensar nisso como um sofrimento vão. A dor traz ensinamentos e sabedoria que outra forma não se adquiria. É como diz a expressão, mar calmo nunca faz bom marinheiro. Por isso, quando a vida desafiar você, não abaixe a cabeça. Não desista. Olhe para dentro de si e busque forças para lutar e superar. Não há nada melhor do que sentir que é capaz de ultrapassar os seus próprios limites. E se sentir um vencedor, mesmo que a vida lhe dê poucas armas para enfrentar as batalhas. Reflita sobre isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo. É isso aí, galera. Viram a história de Domingos aí? Uma história forte, né? Infelizmente, ele sofreu um grave, grave mesmo, acidente com o caminhão dele, né? Ele esteve muito debilitado, mas graças a Deus ele anda se recuperando muito bem. Ele já está para chegar, que eu fui lá na casa dele, né? Conversando bastante aí. Ele já está perto de conquistar a hortes dele. A hortes, para quem não sabe, é esse tipo de mecanismo aqui, ó. É como se fosse uma prótese, né? Um esqueleto mecânico. Que isso vai ajudar a ele a voltar a andar. Isso mesmo, galera. Ele tem grande possibilidade aí de voltar a andar, né? Porque existem duas diferenças entre o paraplégico e o paralítico. O paraplégico, ele tem todo o tratamento, né? Com esses aparelhos. E também tem a cirurgia de medula óssea. Da medula, né? Que pode sim voltar a andar. Agora, o paralítico, não. O paralítico, ele já fica paralisado para o resto da sua vida, né? Então, existe essa chance de o nosso amigo Domingos aí voltar a andar e fazer o que ele mais gosta, né? Então, a gente todos do canal Superação aí, desejamos ótima sorte para você aí, Domingos. Boa sorte mesmo na sua recuperação. Logo, logo estarei aí na sua casa para fazer mais gravação com você. Mostrar como que está sendo a sua recuperação. Como foi a sua adaptação para você usar o seu aparelho que está perto de chegar, é isso? E tenho certeza que, se Deus quiser, cada vez mais você vai se recuperar o mais rápido possível, beleza? Então, eu agradeço a todos aqueles que colaboraram aí para eu conseguir um pouco de alimento, né? Para ele. Porém, ele sofreu o acidente, gente. Ele ainda não está aposentado, né? E ele era o único que trabalhava na casa dele. E ele perdeu a única fonte de renda dele, que era o serviço. Então, ele já deu entrada na aposentadoria e os papéis estão rolando. Vamos torcer para que ele possa se aposentar o mais rápido possível para trazer uma grande ajuda para ele e para a família dele toda aí. Mas, com isso, existem os amigos que estão ajudando ele. E eu mais um amigo aí que apareci na vida dele. Conta comigo aí, viu? Então, esses alimentos aí foram doados por todos os colaboradores que eu tive aí na cidade de Umbaúba. E, se Deus quiser, vai vir coisa boa pela frente aí, viu, Domingos? Pode ter certeza. Galera, fiquem com o vídeo agora aí dele agradecendo o canal Superação, né? Agradecendo todos os colaboradores aí. E vamos todos aí torcer juntos para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Beleza? Então, é com você, Domingos. Bom dia, boa tarde. Jô Netaro. Estou aqui agradecendo, né? Pela força que você me deu essa semana, esteve aqui. Deus abençoa que nós se cruzemos, mas se conhecemos, né? E esses alimentos que você conseguiu recadar e teve a genialidade de passar para mim, que você disse que ia passar para uma casa de apoio, mas me ajudou a mim e a minha família, meus filhos daqui, né? Nós se conhecemos aqui, eu na porta, nessa bendita, graças a Deus, nessa cadeira de roda aqui, né, ali mexendo no telefone, você chegou para vender um saquinho plástico e eu disse quando podia, que eu estava sem condições, e aí você disse, eu vou ver o que eu faço, né? Só que eu pensei que ia ser uma coisa que ia lá, aí, porque muita gente é assim, diz que vai ver o que faz e esquece. Mas você foi lá e fez a arrecadação para mim, eu agradeço muito de coração, Deus lhe abençoe que toque no seu coração, que você cada dia procure mais a vida da pessoa, que Deus te abençoe realmente, o que vale é a gratidão, né? Por tudo que a pessoa faz um pelo outro nesse mundo, dinheiro nesse mundo, porque eu sei que o dinheiro não conta. Jonathan, sua esposa aí, sua família, obrigado, deixe um coração, Deus abençoe e continue assim. Obrigado. É verdade. Obrigado. 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 Obrigado.